...compromissão, ficou integral, né, como a gente costuma falar, e eu tenho uma palavra sobre isso, cuide das coisas de Deus que Ele vai cuidar das suas, cuide totalmente das coisas do Senhor que Ele vai cuidar das suas, Ele não está esquecendo de ninguém, parece que a gente está lá no fim da fila, mas de repente a gente fica de primeiro, aí vem o Juliano com aquela palavra que ainda está difícil de dormir, porque o social com o Evangelho, não adianta só não fazer o mal, se você não faz o bem, a questão da justiça, e ontem completou, o pastor vem falar sobre os pobres, que Jesus sempre veio dizer aos pobres, e eu estou aqui, eu não sei o que eu vou fazer hoje, misericórdia de mim, tá bom, ora por mim aí, vai orando, porque eu preciso disso, então vamos lá, abram suas Bíblias, suas respectivas Bíblias, seus celulares, seus smartphones, o que vocês quiserem, Lucas 23, Lucas 23, do versículo 33 até o versículo 43, beleza? Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um a sua direita e outro a sua esquerda, Jesus disse, pai, perdoa-lhes, pois não sabe o que estão fazendo, então eles dividiram as roupas dele, tirando os sortes, o povo ficou observando, e as autoridades o ridicularizavam, salvou os outros, diziam, salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido, os soldados aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo, havia uma inscrição acima dele, que dizia, este é o rei dos judeus, um dos criminosos que estavam, dependurados, lançava-se insultos, você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo, e a nós? mas o outro criminoso o repreendeu, você não teme a Deus? Nem estando sob a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal, então ele disse, Jesus, lembra de mim, quando entrares no teu reino, Jesus lhe respondeu, eu garanto, hoje mesmo, hoje mesmo, hoje mesmo, estarás comigo no paraíso, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, que fé, né? então a gente, esse texto, todo mundo já conhece de core, salteado, e a gente tem que contextualizar o que estava acontecendo ali naquela época, em Jerusalém, o que estava acontecendo ali? Festa, Páscoa, a cidade estava em festa, estava rolando uma festa, vamos dizer que comparado a, eu não sei aqui no Brasil, é que carnaval, né? Eu vou comparar o carnaval com a Páscoa, pelo amor de Deus, estava tendo uma festa, uma grande festa, né? E naquela festa em Mateus, diz assim, que existia uma prerrogativa dentro daquela festa, que o governador poderia livrar um criminoso, existia essa prerrogativa dentro dessa festa de Páscoa, certo? E ali Jesus é levado a Pilatos, Jesus é levado a Pilatos, e Pilatos diz assim, olha para Jesus, e fala, esse cara está aqui, na hora a gente sabe quem é culpado e quem não é, não é verdade? Pilatos, viu Jesus e falou assim, não, 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 eu não posso condenar esse cara, eu não tenho direito de condenar esse cara, aí ele se lembrou daquela, como a gente diz aqui no Brasil, brechinha na lei, aquela brechinha na lei, né? Que poderia soltar um dos criminosos, aí ele falou assim, quer saber? Vou passar a bola para a igreja, não é a igreja que mandou Jesus para cá? Não foi? Não foi a própria igreja que mandou Jesus, prender a Jesus? A bola eu vou soltar para lá, e Pilatos tenta de uma forma ou de outra, mandar para Herodes, Herodes fala assim, não, 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 isso aqui não é comigo, se vira, é com você. E Jesus é levado, de um lado Barrabás, um criminoso, conhecido dentro da cidade, e de outro lado Jesus. Jesus, um homem que não fez crime algum, estava ali, eu até ontem no testemunho da Rogéria, eu lembrei desse caso, que o marido dela, né? Só que aqui era a sentença de morte. E o que o povo falou? Só temos quem? E Pilatos pergunta, quem que vocês querem que solte? Barrabás? Prestem atenção, existe uma tipificação aqui dentro desse contexto. Tipificação significa alguma coisa relativa a hoje. Barrabás significa a gente, nós, eu e você, nós pecamos, estamos todos cheios de pecado. E Jesus está ali, e a igreja fala, solte Barrabás. E Jesus entra no lugar de Barrabás, e vai e se entrega. Ele entrou no seu lugar, entrou no meu lugar. Ele pegou o seu pegado e falou assim, dá aqui pra mim, não morre não, eu morrei pra você. Jesus fez isso. Então nessa tipificação de Barrabás aconteceu isso. E ali vai e começa o início da crucificação. Sexta-feira, Jesus é condenado, Barrabás é liberto, como nós. E Jesus é condenado e levado à cruz. Aquelas ruas estreitas, a tal da via dolorosa. A cidade começa a não entender nada. Né? Mas a igreja e as autoridades estavam lá. Crucificando Jesus. E chegando lá, naquele lugar chamado Calvário, Golgotha, Caveira. Começa a crucificação. Aquele momento tão triste pra nós. Mas libertador. Libertador pra nós. E o interessante é que Jesus é crucificado no meio de dois criminosos. No meio de dois. Aí eu fico perguntando, né? Por que que Jesus ficou no meio de dois criminosos? Por quê? Porque ali estava clara a evidência que quem julga, quem irá julgar, quem vai fazer o julgamento de qualquer decisão, de qualquer ser humano. Independente se ele vai aceitar ou não a Cristo, é o Pai, é Deus. Ninguém tem o direito de julgar. Ninguém tem o direito de crucificar. Então você vê. De um lado, um criminoso que se arrepende. A gente acha que até que injusto, né? Ele teve uma vida pregressa total. E na última hora ele se arrependeu e foi morar aos céus. E a gente tá aqui lutando. Passa um dia, tamo lá. Parece que quando a gente cai, volta pro final da fila. Não tem sim. Não parece isso com vocês? Ou não? Ou é só comigo? Só eu caio? Só eu peco? Parece isso todos os dias? Parece ser até injusto. O seu coração já perguntou se é injusto ou não? Mas a justiça é de Deus. E nós vemos aqui uma pessoa que deu sim à vida eterna. E uma outra que falou não à vida eterna. Nitidamente ali. Representado pelas três cruzes. E o interessante que... A Bíblia fala lá em Romanos 3.23 que... Todos pecaram. Todos. E foram destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Não tem pecadinho e pecadão. Existe pecado. Isso que nos afasta de ficar longe de Deus. Eu sempre falo lá, né? Eu aprendi que... Fornicar é pecado? Sim? Beber é pecado? Sim? Sim? É, alguns ficaram em dúvida. Depois eu falo pra vocês se beber é pecado ou não. Tá bom? Eu vou explicar pra vocês. Vamos lá. É... Roubar é pecado? O que mais? É... Xingar é pecado? Mentir é pecado? Não, não, não. Vocês estão tudo errados. Infelizmente eu tenho que dar essa notícia a vocês. Isso é o que acontece. Isso é consequência de nós estarmos longe do Senhor. Se nós estamos longe do Senhor, nós iremos fazer tudo isso. Mas se nós estamos perto do Senhor, nada disso nós iremos fazer. Nada, nada. Estamos aqui lado a lado. Lembra que os discípulos estavam com Jesus e nada eles faziam de errado. Foi a primeira... Jesus foi crucificado, o que aconteceu? Logo vão pegar as suas redes e voltaram a trabalhar. Tudo é consequência, é obra. Isso tudo é o que a gente vê. Mas qual a diferença... Agora vamos lá. Qual a diferença de uma pessoa que fica num boteco o dia inteiro e a outra que fica na televisão o dia inteiro? Qual é a consequência? Diz pra mim. É que uma no outro dia ficou mais pobre, por conta da bebida, por conta que ele ficou insano, né? Existe a consequência de tudo isso. Os dois pecaram. Porque se eu não presto o culto a um, eu presto o culto a outro. Concorda comigo? Ou não? Mas qual o problema, né? Ainda bem que o Juliano veio aqui e falou assim, não basta você não fazer o mal, mas se você não fizer o bem. E aí? E aí? Então a gente volta. Então o pecado é estar longe do Senhor. Distante de Deus. Isso sim é pecado. Cara, fica perto do Senhor, velho. Você vai ver o que ele vai fazer. O Espírito Santo vai passar, vai chegar e vai estar aqui, vai estar junto. E vai tocar em você e você vai curar. E vai chegar e vai curar. E você vai conduzir. E você não vai saber mais o que vai ser você. Você não vai entender. O que está acontecendo comigo? O que é isso que está acontecendo comigo? Eu estou sentindo aqui o Espírito Santo. Eu estou sentindo. Fica perto do Senhor. Fica aos pés do Senhor. É tão difícil. É doloroso. Às vezes temos que fazer isso. E ficar longe da família. Né? Minha esposa está grávida. Eu estou quase três meses aqui. Mas eu tenho que estar aqui. Fique perto do Senhor. O Espírito Santo vai falar com você hoje. De uma tal forma que eu não sei o que vai acontecer aqui hoje. É... Desculpe. Mas não sou eu. O Espírito Santo que vai tocar em cada um aqui. É cada um aqui que vai reconhecer a nossa miséria. É rosto no chão. É rosto no pó. O povo para sair do Egito. Orou e Deus ouviu? Não. O povo clamou e Deus ouviu? Não. O povo gemeu. E Deus falou. Moisés. Eu ouvi o gemido do seu povo. É só aí. Então a gente vê ali o cenário da crucificação. Daquela triste... Obra que foi feita ali. Né? Aí você fala assim. Raul. Poxa. Falar de pecado. A gente tem que lembrar da cruz todos os dias. Não é verdade? Todos os dias nós temos que lembrar daquela cruz. Se nós esquecermos um dia. Você vai ver. Que nós já estaremos colocando o nosso eu na frente de tudo. Fica muito difícil. Fica complicado. Em Romanos 6, 23 fala o quê? Que o salário do pecado é... Nós somos vivos. E a gente peca todo dia. Não peca? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus. O meu e o seu Senhor? Ou o... O que está escrito aí? O Senhor é de quem? Nosso. Tanto daquele que aceitou a Cristo. Quanto daquele que não aceitou a Cristo. Por que Deus amou o mundo de tal maneira? Vamos lá de novo. Por que Deus amou o... Ah... Pensa aí numa pessoa chata perto de você. Todo mundo tem uma pessoa chata perto de nós. Não precisa olhar pra ela. É só pra pensar. Tô brincando. Pensaram? Pode até ser eu, tá? Depois a gente conversa. Tô brincando. Pensaram? Deus ama essa pessoa o tanto quanto você. Você não é melhor que essa pessoa? É? Como assim? É verdade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Para que todo aquele que nele crê. Não pereça. Mas tenha a vida eterna. Então a gente vê que essa mensagem da cruz, ela tá sendo tirada das igrejas. Porque é uma mensagem dura, não é? Não é uma mensagem dura? Eu não tô falando aqui que amanhã você vai ganhar dinheiro. Eu não tô falando aqui que amanhã você vai chegar e vai prosperar. Eu não tô falando também que isso é pecado. Pelo contrário, nós precisamos, nós necessitamos de mantenedores, de gente que apoiam. Eu não sou do partido da comiseração. Eu sou do partido dos pobres, sim. Da ajuda. Do social com o eclesiástico. Os de Jesus com levar o mantimento. Como o pastor falou ontem. Filantropia, direitos humanos e tudo aquilo que é necessário. Mas se a igreja não se mover, quem se moverá por esses? Eu não sou contra isso. Mas a mensagem da cruz, ela tá tirando. Ela está saindo das igrejas. Porque a oração que começa no orgulho, ela sempre morre aos pés da cruz. Ela sempre morre aos pés da cruz. E infelizmente, que antes da honra, normalmente passaremos por uma vergonha. É? Sério, Raul. Sério. Mas é porque Deus, Ele quer que nós estejamos ali com Ele. Pertinho. Juntos. O Espírito Santo tocando e falando aos nossos ouvidos. Sabe aquele sentimento de ir, de ajudar? É isso. É. A mensagem da cruz. Fala ao todo o tempo sobre troca. Troca. É a troca de Jesus conosco. É a troca, é a substituição. Essa mensagem sempre diz que Jesus nos substituiu. Jesus nos poupou. Vamos abrir em Colossenses 2,14. Quem puder abrir. Colossenses 2,14. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças que nos eram contrárias. Ele a removeu pregando-a na cruz. Alguém já teve uma dívida, uma nota promissória aí? Eu tive várias. Jesus não simplesmente perdoou. Ele foi lá e pagou. Depois a gente rasgou a nota promissória. Não tem mais dívida. Porque às vezes quando a gente faz, nós, um com o outro, né? Ah, eu perdoei o irmão. Mas dificilmente nós temos o mesmo sentimento que Jesus. Dificilmente nós não temos esse perdão vindo dos céus. Sempre fica aquele resquício. Eu ajudei. Ele não me honrou. Nós temos isso. E Jesus não. Ele rasgou essa nota promissória. Interessante que existe sempre ali uma questão de alívio, né? O perdão ali na cruz não é apenas o deixar de pagar. Como eu já falei. Hoje o termo jurídico, não sei quem falou se foi o Juliano ou o pastor ontem. É como uma fiança. Quem já foi fiador aqui? Fiador de alguém? É difícil, não é? É difícil. Hoje ninguém mais quer ser fiador. Ninguém. Mas Jesus foi nosso fiador. Nós não pagamos e Ele pagou. Primeiro Pedro diz que a mensagem da cruz é para voltar a termos acesso ao Pai. Porque fomos separados por conta dos nossos pecados. Como disse o profeta Isaías. Em Isaías 59, 2. Quem separou de nós foi de Deus foi o pecado. Essa cruz que... Tem alguém com cruzinha aí? Essa cruz que está pendurada em vocês aí? Em algum lugar, em alguma igreja? Essa não é a verdadeira cruz. A verdadeira cruz ela está abanchada de sangue. A verdadeira cruz foi um cordeiro. Puro. Limpo. Sem pecado algum. E calado. Ele bradou. Calado. Então eu digo que essa mensagem, ela é uma mensagem de arrependimento. Arrependimento. De perdão. E é uma mensagem ingrata. É uma mensagem ingrata. Me perdoe. Mas nós precisamos fazer isso. Precisamos sempre nos arrepender aos pés da cruz. Precisamos olhar sim ao que deixamos de fazer. Eu aprendi uma vez que o pecado da omissão é pior que o pecado da comissão. A comissão pelo menos a pessoa faz. A omissão é terrível. É interessante que Jesus é pregado no meio. E temos dois criminosos. Um do lado, um do outro. O do lado esquerdo. Um dos criminosos diz assim. Você não é o Cristo. Salve-se a si mesmo e salve-se a nós. Aqui você percebe que ele é usado como Jesus estava ali. No deserto. Quando o diabo chega pra ele nitidamente e fala. Se você é mesmo o filho, faz isso. Isso já aconteceu com vocês? Isso vai acontecer muito com vocês. Vocês se sentirão envergonhados algumas vezes. Vocês repreendem em nome de Jesus e seguem o teu caminho. Faz o que tem que fazer. Faz o que tem que ser feito. Autoridade. Deus te deu autoridade. O Espírito Santo dentro de você. Pra você prosseguir e alcançar vidas. A autoridade de Deus te deu. Pra você ter o Espírito Santo dentro de você. Pra você dar testemunho. É através disso que virá. Então a gente vê nitidamente ali. Essa pessoa. Esse criminoso. Que rejeitou. Essa mensagem. Esse perdão. Ele rejeitou. E isso é perigosíssimo. A gente pode ter 10, 15, 20 anos de igreja. E estamos rejeitando esse perdão. A gente pode ter tudo isso. Mas. Estamos no piloto automático. Acorda que é domingo e vamos. Pra ir pra igreja. Acorda que é domingo e vamos. Acorda que é. Vamos pra célula. Isso vira o nosso piloto automático. Se nós não pararmos. A correria que nós temos dentro das nossas atividades. Tem hora que nós temos que parar. Parar. Para tudo. Para tudo. Sabe? Para. Conversa com o Senhor. Vai pro seu quarto. Jesus falou que. Deus falou que. Onde estiver. Um ou mais. Ali eu estarei. Não é verdade? O Espírito Santo. É uma pessoa. Certo? Se ele está dentro de você. Quantas pessoas estão aí? Faça o seu culto na sua casa. Ele estará ouvindo. O culto é você e o Senhor. O culto é você e Deus. Você não precisa de ajuntamento. De aglomeramento. O culto está na sua casa. Está no seu joelho. O culto está ali. O culto é você e Deus. Eu nasci na igreja. Hoje eu tenho 37 anos. Eu nasci na igreja. Eu cresci na igreja. E eu tenho uma triste notícia. Eu morri na igreja. Dentro da igreja. É duro falar isso. Eu achando que estava salvo. Tendo uma vida dúbia. Promíscua. Não é igreja. A gente não tem que ajudar o Senhor. De como é que nós iremos ser salvos. A gente tem manias de ajudar a Deus. Oh Deus. Eu estou fazendo isso. Então eu estou sendo salvo. Ok? A gente tem essa mania. A gente acha que cantar bem. Olha, eu sou do coral, né? Eu não sei quem foi que falou que... Se o coral... Desculpa aí quem é do coral. A minha cunhada é do coral. Não tem problema não. Se o tempo que fosse gasto em ensaios fosse gasto com orações. A gente já tinha colocado fogo no mundo. Né? Mas eu não estou aqui para falar que você tem que sair do coral. Pelo contrário. Tem que fazer tudo com excelência sim. Existe uma história... Então a gente vê que essa cruz do lado esquerdo... Ela... Você tem aquele criminoso que ele... Ele rejeitou o perdão. Tem uma história de... Época de bang bang. Né? E um... E um dos caras foi preso. E foi sentenciado à morte. E nisso ele estava lá, né? E a população falou... Juiz, pode soltar. Não tem, né? Solta. Já está há tanto tempo preso. E o juiz se vestiu de pastor. E colocou a carta... De soltura. É isso que fala? É assim? A carta de soltura dentro da Bíblia. E foi até... A cela. Chegando lá... O criminoso falou assim... Não, 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 não. Vá embora. Vá embora. Sai daqui. Crente não. O pastor pegou. Olhou. Deu meio a volta. E foi embora. O carcereiro falou assim... Cara, você sabe o que ele veio fazer aqui? Ele falou... Não quero saber. Não, mas eu vou te falar. Ele veio te soltar. Ele estava com a carta de soltura. E você não quis nem ouvi-lo. Aí no dia da... Passaram esses anos. No dia da ascendência dele e da morte. Ele pediu uma palavra. Ele falou assim... Olha, eu vou morrer. Mas eu não vou morrer por conta dos meus pecados. Eu vou morrer... Porque eu rejeitei o perdão. Porque a cruz, ela foi feita para a gente se debruçar sobre ela. A cruz foi feita para nós lembrarmos que ele pegou todas as nossas culpas. Todas as nossas dores. Tudo, tudo o que nós merecíamos. Ele pegou tudo. E morreu por nós. Se nós nos lembrarmos disso todos os dias. Eu tenho certeza. Que o nosso testemunho. Que a nossa intimidade com o Senhor. Que nós ficaremos lado a lado. Como disse aqui a intimidade. Nós iremos fazer o bem. Nós iremos fazer mais. Nós iremos sair, caminhar mais. Nós iremos continuar mais. Nós iremos ajudar mais. Porque a crente... Aquele crente que anda de braço cruzado. Tem ainda Jesus pregado. Aquele crente que ainda não anda. Que não vai e não faz. Ainda tem Jesus com um prego nos seus pés. Mas aquele crente que tem. Que vai e que anda. Tem um Jesus ressuscitado dentro de você. É um Deus vivo. É um Deus vivo. Ele não está pregado. Ele está vivo. Aí temos a cruz do lado direito. Aquele que diz sim. Ao Senhor. Primeiro ele teve fé. Fé. Todos têm fé aqui. Amém? Amém? Só que olha que interessante. Fé é quando a gente acredita piamente. Nós acreditamos piamente. Não, eu acredito. Podem me falar o que for. Eu estou acreditando. Eu durante muito tempo. Eu pensei que Abraão. Abraão estava tentando ludibriar o seu filho Isaac. Isaac, vem cá. Deus manda matar Isaac. Como o cordeiro. E Abraão pega Isaac e sai. Com dois servos. O Isaac, né. E aí pai, cadê o cordeiro? Ele falou. Filho. O Senhor proveirá. E aí vai os dois servos. Eles avistando o local. Abraão fala assim. Ei meus servos. Fica aí. Pode ficar. E olha o que. Em Gênesis 22. O que Abraão fala. É que a gente passa por despercebidas vezes. Eu por muito tempo. Passado algum tempo. Deus pôs a prova a Abraão. E Abraão dizendo. Abraão. Abraão. Eis-me aqui. Toma o seu filho. O seu único filho Isaac. A quem você ama. E vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali com o holocausto. Num dos montes. Que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte. Abraão levantou-se. E preparou o seu jumento. Levou consigo dois de seus servos. Isaac. Seu filho. Depois de cortar lenha. Para o holocausto. Partiu em direção ao lugar. Que Deus havia indicado. No terceiro dia de viagem. Abraão olhou. E viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos. Olha a fé de Abraão. Olha só. Fiquem aqui. Com o jumento. Enquanto eu e o rapaz. Vamos até lá. Depois de adorar. Como que está na sua Bíblia? Vê se está igual a minha. Como que está? Voltaremos. Ele já sabia que ele ia voltar com o seu filho. Ele falou. Vamos adorá-lo de lá. Nós voltaremos. Essa é a fé que nós temos que ter. Uma fé inabalável. Que foi a fé do ladrão da cruz. Do lado direito dele. Aquele ladrão subiu naquela cruz. Ele não estava acreditando. Mas quando Jesus começou. A primeira palavra ali. Pai. Perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Ali começou. Aquele ladrão. A ser evangelizado. A ser comovido. E ali começa. E o ladrão fala. Que. Quando existe uma conversa. Entre os ladrões. Quando. O da esquerda. Fala. Senhor. Sai daí. Nos livra. E o da direita. Fala. Você não teme. Nem é nessa hora. Então. Existe o temor. Nós temos que ter temor a Deus. Raul. O temor a Deus. Não é medo. Não. É fazer com prazer. Lembrando que ele está olhando. Isso é temor. Então. Existe um temor a Deus. O problema. Que. A gente. A prática do perdão. Hoje em dia. Ela está um pouco. Complicada. Dentro das igrejas. Eu estou falando aqui. Das igrejas. Porque. É uma verdade. A religião. Ela vem do latim. De uma. De uma. Palavra. Chamada. Religare. Religião. Religare. E religare. Quer dizer. Reconciliação. Então. Religião. Quer dizer. Perdão. O problema. Que a gente inventou. Essa religião. Aqui no Brasil. Não sei porquê. Mas. Religião. Quer dizer. Perdão. Reconciliação. E essa cruz. Que Jesus. Estava. Ela só tem um nome. Ela só tem. Um verbo. Chama-se. Amor. Amor. Jesus estava ali. Porque Judas o traiu. Não. Jesus estava ali. Porque Pilatos o mandou ali. Também não. Jesus. Jesus estava ali. Porque ele ama. A você. Ele ama você. Ele ama você. Ele ama cada um aqui. Ele gosta de particularidades. Ele gosta de intimidade. Ele gosta de saber como fez seu dia de ontem. Ele quer que você conte a ele. Converse com ele. O senhor gosta dessa intimidade. Aquela cruz. Ela não tem outro nome. Ela significa amor. Ela significa amor. Dentro de todos aqueles mandamentos que o senhor deu. Ele transferiu em dois. Quantos verbos nós temos ali? Somente um. Amarás a Deus. E amarás o próximo. Aquela cruz significa amor. Só que um amor. Que ele transcende das nossas. Ser humano. É um amor que o Espírito Santo vai tocar em você. Aquela cruz. Era minha. Aquela cruz era sua. Só que por amor. Ele morreu por mim. Ele morreu por você. Ele morreu por cada um aqui. A gente só precisa relembrar. Todos os dias. Daquela cruz. Manchada de sangue. De um cordeiro. Limpo. Puro. Que morreu. Por você. Por você. Por você. E por cada um aqui. Cada um. É só isso que nós precisamos. Nos esvaziar de nós mesmos. E você vai ver. E pedir ao Senhor. A arrependimento. Pedir ao Senhor. O Espírito Santo dentro de você. E você vai ver. O que o Senhor fará através da sua vida. E se esvazie. Lembre da cruz. Feche seus olhos.